Fala pessoal, seja bem-vindo, você está aqui no canal CEL. Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito sobre possíveis causas do burn-in, tá? Para quem não conhece, burn-in é uma mancha, geralmente ela é meio avermelhada que fica na tela do seu smartphone, tá? É uma mancha que no começo não incomoda tanto, mas quando ela vai se agravando ela vai ficando muito ruim para estar se mexendo no smartphone. Acaba incomodando e a pessoa acaba ter que trocar o gabinete frontal, que é a tela do smartphone, tá? Então, o que causa burn-in? Tá? Então, é desse assunto que a gente vai falar hoje. Vou pedir para você ficar comigo até o final do vídeo, se inscrever no canal e deixar o seu like, que é extremamente importante. Eu vou tentar fazer com que esse vídeo fique curto, mas eu vou passar algumas informações aqui. Espero que fique curto, tá, gente? Então, vamos lá. Bom, eu estou com um smartphone aqui, um S8 Plus, que eu utilizo também, que eu gosto muito desse telefone aqui. E ele está apresentando burn-in. Ele começou a apresentar burn-in e agora ficou um pouquinho mais forte, tá? Vou mostrar para vocês aqui que se eu mostrar aqui para vocês aqui, vocês não vão perceber na tela. Mas agora aqui, ó, não sei se vai dar para vocês verem, mas aqui já está com uma mancha. Não essa mancha desquebrada, tá, gente? Uma mancha meio avermelhada aqui. Se vocês for observar, tem outro botão de fazer a ligação. Não sei se vai dar para ver aí no vídeo, tá? Mas aqui, para mim, ele já está aparecendo, tá? Então, o que que acontece, gente? Como que a gente faz para estar evitando o burn-in? O burn-in, ele é causado por diversas coisas que a gente faz no smartphone, ou seja, o mau uso do smartphone, tá? Bom, um dos fatores que causa aí o burn-in é deixar o smartphone com a tela muito tempo ligada, tá? Como que é isso? Bom, é o seguinte, tem gente que tem a mania de ir lá em configurações e mudar o limite de tela do smartphone, né? Geralmente é configurado para 30 segundos. Ele acende, depois de 30 segundos ele apaga. Tem gente que vai lá e coloca no máximo. E tem alguns smartphones que deixa ligado o tempo todo. E quando não tem essa função, muita gente vai lá e ativa a função desenvolvedor e deixa a tela ligada o tempo todo. E isso provoca burn-in, tá? Aplicativos de edição de vídeo. Acredite, tem muita gente que faz edição de vídeos no próprio smartphone, tá? E isso também provoca burn-in. Por quê? Porque vai exigir muito do seu smartphone. Ele vai trabalhar mais, tá? Vai fazer, vai até esquentar mais para estar ali fazendo a edição do seu vídeo. Isso depende muito também do tempo ali de vídeo que você está colocando. Se é 10, se é 15, se é 20 minutos. Então ele vai trabalhar muito para fazer com que a edição de vídeo fique pronta ali para você. Então isso também pode vir a provocar burn-in porque está fazendo o processador trabalhar muito para estar te entregando o resultado aí, tá? Então isso provoca burn-in. Outra coisa também que provoca burn-in é ficar várias horas ali, ó, jogando. Isso também provoca burn-in no smartphone porque faz o smartphone trabalhar demais. E tem gente que passa o dia inteiro no smartphone com isso. Então assim, isso também provoca burn-in. É o uso incorreto do telefone. Não se der ficar o dia inteiro jogando, né? Jogos pesados no smartphone, né? Então o uso incorreto provoca burn-in. Outra coisa que provoca o burn-in é filmagem de longa duração. Acredite, tem gente que usa o smartphone para trabalhar em filmagem. Então fica muito tempo fazendo filmagem, tanto da frontal quanto da principal. E isso aí faz com que o telefone sobraqueça, faz com que o telefone trabalhe mais. Isso faz com que o burn-in apareça também, tá? Está usando o telefone de forma incorreta. Não se deve fazer longas filmagens aí de duas, três horas, deixar o telefone filmar por oito, nove horas, que eu já vi gente fazendo aí. Então não se deve fazer isso, tá bom? O uso incorreto provoca burn-in. Bom, a gente só está falando aqui, gente, de burn-in, tá? Mas a gente sabe que o uso incorreto, o uso indevido do smartphone, ele não causa só o burn-in. Ele causa também outros problemas também. A partir do momento que você está forçando o seu aparelho aí trabalhar de modo incorreto, ele vai estar pegando mais da placa, né? No caso aí a placa vai estar trabalhando bem mais. Isso pode fazer com que a placa superaqueça, tá? Pode vir a causar um problema maior na placa. E aí você, além de ter o burn-in, você vai ter que ir trocando o telefone inteiro. Aí já vai ficar extremamente caro, né? Então o correto mesmo é a gente utilizar o telefone de modo certo. Para estar fazendo tudo o que precisa, mas não em longos períodos. Num período adequado aí para que você não venha a perder o seu smartphone, tá? Nem venha mesmo a... desses probleminhas de burn-in, tá? Sabemos que hoje em dia uma manutenção de um telefone é muito cara, tá bom? Então o correto mesmo é usar de forma certa mesmo, tá? Eu usei de forma errada, tá? Eu usei esse telefone aqui para estar fazendo edição de vídeo para o canal. Isso porque, gente, se vocês repararem, ele está com uma quebra no display, tá vendo? E aqui atrás também ele está com uma quebra. Então, ou seja, eu utilizei, porque quando vier dar problema, a minha intenção realmente é de estar trocando o smartphone. Na verdade, não trocando o smartphone. Fazendo a troca do gabinete frontal e da tela e da tampa traseira também, tá? Então, fica a dica para vocês aí, tá bom, gente? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like. É importante. É! Tá bom? Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau.